Meu amor, não tem jeito não. Eu vou perder meu gado todo e perdi mais uma vaca hoje de novo. Meu amor, tenha calma. Você não vai perder mais nem porque eu já resolvi isso para você. Eu chamei um médico veterinário que ele vem aqui. Ele cuida de bicho, de tudo. E se ele não cuidar com remédio, ele cuida com a cura. Tenha calma. Com a cura? É ali, olha. Chegou agora. Bom dia. Bom dia, cidadão. Bom dia, médico. Eu mesmo. É o senhor que está perdendo o gado aqui? É sim, senhor. Será que é a sua esposa? É sim, senhor. Eu vou fazer uma oração e a partir de agora o senhor não vai perder mais nenhuma reis. Sim, senhor. Agora, para isso, eu preciso me trancar no quarto com sua esposa que eu quero me concentrar para fazer essa oração. Pode ser? Pode sim, senhor. Na hora pode entrar. Vou para curar meu gado, doutor. Pode ficar à vontade. Vamos sim, vamos curar. Vou botar o dedo na coxa para curar a vaca moxa. Vou botar o dedo na canela para curar a vaca amarela. Vou botar o dedo na virilha para salvar a nuvilha. E para salvar o Boizebu, eu vou botar o dedo... Pode deixar morrer o Boizebu! Pode deixar morrer! Pode deixar o Boizebu morrer! Pode deixar morrer! Pode deixar morrer no quarto com sua esposa.